Se liga que da hora esse motorzinho sterling de combustão externa, cara. É um motor que a gente vai conseguir ver o funcionamento dele, vai conseguir gerar energia elétrica usando apenas o fogo, cara. Muito louco. Comprei esse negócio, quero ver como é que funciona. Olha que da hora, mano. O bagulho é douradão. Se liga. Nossa, que louco, cara. Bom, aqui claramente é onde a gente esquenta. Ele vem com uns LEDs que a gente vai conseguir acender com a energia que a gente vai girar com esse negócio. Cara, o pior é que ele tem um pininho, mas não... Ah, entrou. Tchan. Pã. Olha só o que ele vem. Isso aqui, cara, é nada mais nada menos do que tipo aqueles negocinhos de fundir, de vela. A gente vai colocar aqui uma estopa, vai colocar um fluido, vai acender isso aqui e vai ser uma fonte de calor constante que vai aquecer. Aqui, ó. Ó, tem até um ímã. Se liga que da hora. Ele fica preso. O calor vai fazer movimentar esse pistão aqui. Quando movimentar esse pistão pra frente e pra trás, vai girar isso aqui. Esse aqui é o dispositivo que vai resfriar o negócio. E é esse cordãozinho aqui, essa borrachinha e essa polia aqui girando que vai carregar aqui o nosso motor. Vou colocar o fluido aqui. Vem com essa tampinha aqui também, ó. Ó, pra apagar. Nosso Zipo Glock. Não sei se esse vídeo já foi pro ar. Se não foi, é spoiler. Caralho, a lamparina veio que veio, hein. Chascalho e fogo nesse motor. Vamos ver se dá uma forçadinha se ele começa aqui. Ó, ele já tá pegando mais tração, ó. Ih, foi. Foi. Olha lá. Tá acelerando. Olha que da hora, cara. Saiu da jaula o monstro. O ledzinho não veio ainda, hein. Será que o polo dele tá invertido? Ixi, acelerou. Tá porra. É que tá drenando corrente aí. Caraca, era isso que eu tava pensando mesmo. Ele tá drenando energia. Quando eu tiro o led, olha só. Ele acelera, ó. Começa até a descarrilar o negócio. Por que ele não tá acendendo? Será que esse aqui tá zoado? Vamos inverter o polo dele. Encaixei um. Aê, acendeu. Tava com o polo invertido mesmo. Olha lá. Ah, moleque. Ai, caralho. Falta pouco. Pode encaixar isso aqui tudo torto agora. Mas dá pra ver na minha mão que tá acendendo. Aí, foi. Olha lá. Olha lá, moleque. Chama no motor. Ó, mudou de cor. Dependendo da velocidade, o led muda a intensidade. Vou pegar o maçarico ali. Vamos ver se a gente consegue aumentar a velocidade desse negócio. Nosso motorzinho já tá testado, tá aprovado. Curti demais. Mas aqui a gente gosta de levar os testes um outro level, né? Então, vamos acender ele de novo aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui primeiro. Só pra ele começar a rodar. Começou. Ó, o ledzinho. Olha como ele tá fraquinho, ó. Eu te ajudo, amigão. Vamos rolar com o azul. Olha o led, Ramon. O que é o led? Peraí, vamos tirar esse aqui. Ó lá. Olha a velocidade. Acho que derrete isso aí. Derrete. Vai pegar mesmo, filho. Foi? Ele vai cair. Ele tá andando, ó. Se liga. Ó, eu tento desacelerar ele volta, ó. Porque tá tão quente o negócio. Ó. Não tá nem com fogo mais. Mas ele tá tão quente, ó. Que tá dissipando o vapor que tá aqui dentro. Era perigoso até explodir isso aqui, tá? Não façam isso em casa. É um teste realizado por profissionais. Mini motor sterling portátil externo. Muito louco. Curti demais. Não tem muita utilidade prática. Mas, pra quem gosta dessas coisas, é sensacional ver um motorzinho funcionando assim, numa área externa. Curti demais. Testado e aprovado.